Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho e poder te receber aqui mais uma vez o Mãe de Paz onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração e como é bom nós estarmos juntos meditando nessa palavra que nos enche, que nos cura, que nos transforma como é bom nós ouvirmos a voz de Deus, não é verdade? como é bom nós levantarmos cedo, receber essa palavra que vem a transformar nossa alma, alimentar o nosso espírito eu quero juntamente com você orar ao Senhor, vamos fazer isso Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida pela tua bondade, tua graça obrigado porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo fala o coração dela de uma forma tremenda abençoa os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a tua palavra fica conosco Deus, no nome de Jesus amém, glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez muito paz, e você que ama a palavra do Senhor já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novos todos os dias você pode voltar às 6, meio dia, às 18 horas que sempre vai estar uma palavra para a sua vida beleza? e a palavra que está no meu coração por esse dia está no livro do profeta Jeremias capítulo 29 eu vou ler o verso 10, tá? Jeremias 29, 10 assim diz o Senhor logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra tornando a trazer-vos para este lugar ok? até aqui Jeremias 29 versículo de número 10 onde o próprio profeta Jeremias está profetizando para os judeus e falando a respeito do cativeiro babilônico né? você sabe que Deus ele levanta a Babilônia como uma espécie de instrumento que vai Deus usar para tratar o povo de Israel durante muito tempo o povo de Israel vai ser influenciado pela idolatria por deuses pagãos influenciado pela cultura maligna e Deus resolve então tratar esse povo para que esse povo seja levado para o caminho do arrependimento e o que Deus faz é Deus levantar a Babilônia né? Nabucodonosor foi alguém que Deus levantou justamente para tratar Israel a Babilônia entra dentro de Jerusalém e vai levar os judeus cativos para dentro da Babilônia né? Nabucodonosor faz isso pega os judeus e prendem eles escravizam eles dentro da Babilônia os judeus vão ficar dentro do cativeiro babilônico e Jeremias havia profetizado que esse cativeiro babilônico duraria por volta de 70 anos sabe? isso aqui que eu acho sensacional né? por quê? porque Jeremias está falando o seguinte vocês vão passar por um processo só que esse processo ele não vai durar para sempre esse processo vai durar 70 anos é importante você entender o teor da profecia de Jeremias porque ainda não tinha acontecido a Babilônia ainda não tinha entrado ele mesmo está profetizando coisas que ainda vão acontecer ele não só profetiza coisas que vão acontecer que é a Babilônia entrando que ele profetiza também o tempo que vai durar esse processo de Jael na Babilônia ele diz que o processo vai durar 70 anos e passados os 70 anos esse processo esse ciclo de cativeiro babilônico vai chegar ao fim dentro da Babilônia e é tremendo a expressão que Deus dá para Jeremias porque Deus mostra o início o meio e o fim e qual é a reflexão pastor que eu tiro para a minha vida dessa pequena história bom tem muitas primeiro toda vez que Deus fala Deus cumpre se Deus falou Deus vai cumprir se não for de Deus não vai acontecer mas se foi Deus que falou vai cumprir se a profecia veio de Deus vai se cumprir então você não precisa ficar se preocupando com as palavras que você ouviu será que é será que não é porque aquilo que é vai se cumprir Deus ele cumpre aquilo que fala segundo a profecia disse que o cativeiro duraria 70 anos isso aqui tem que ser suficiente para trazer paz ao teu coração porque nenhum processo dura para sempre nenhum cativeiro dura para sempre nenhum sofrimento dura para sempre os 70 anos é para dizer para o povo de Israel tem início tem meio e tem fim eu não sei qual o tipo de cativeiro que você tem vivido eu não sei qual o tipo de deserto que você tem passado eu não sei as lágrimas que você tem chorado eu não sei a dificuldade que você tem passado eu não conheço a sua vida mas uma coisa eu sei tem início tem meio e tem fim todo processo tem início tem meio tem fim tem uma hora certa para isso acabar esse processo tem prazo de validade essa guerra essa crise essa adversidade que você está vivendo tem prazo de validade eu preciso crer nessa palavra confiar que Deus promete Deus cumpre confiar que se Deus permitiu que esse processo viesse é porque ele quer gerar em mim algo maior e melhor e crer que ele vai chegar ao final crer que ele vai terminar crer que esse processo a qualquer momento vai acabar que Deus tem um controle sobre a minha vida e não vai deixar com que os problemas alheios venham me destruir porque o propósito do cativeiro babilônico não era matar os judeus o propósito do cativeiro babilônico não era destruir a vida dos judeus o propósito do cativeiro babilônico era tratar era ensinar tanto que Deus queria que o povo construísse casas se alimentasse na Babilônia vivesse uma vida normal gerasse filhos porque Deus não queria que os judeus morressem Deus disse que eles seriam remanescentes de todos que se perderam das doze tribos que existiam em Israel só os judeus sobraram depois de tantas guerras mas Deus falou que eles seriam remanescentes sabe e esse processo chegaria ao fim então não acredita que o fato de você estar passando por uma grande luta que ela nunca vai parar que ela nunca vai acabar porque todo esse sofrimento tem prazo de validade tem um tempo certo para essas coisas acabarem e serem resolvidas e eu quero profetizar que pode ser agora que Deus vai mudar a sua história e vai dar um basta nesse processo levantando sobre a sua vida uma grande bandeira da vitória pai obrigado pela tua palavra obrigado pelo ar que respiramos obrigado porque a tua palavra nos dá força o Senhor nos incentiva a crer que o Senhor promete o Senhor cumpre o Senhor nos incentiva a crer que toda luta todo processo tem início tem meio e tem fim eu creio que esse processo tem prazo de validade e que coisas maiores e poderosas vão acontecer sobre a vida do meu irmão eu abençoo a casa dele a família dele em nome de Jesus amém glória a Deus que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo recebeu essa palavra concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus então compartilha essa mensagem com um amigo com um colega com um parente manda pra todo mundo pra que mais pessoas recebam a palavra do Senhor e se você quiser se tornar membro do canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro clica nele você vai se tornar um intercessor do meu ministério ah pastor não queria ser membro mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida mãe de paz ter sido uma bênção e eu quero colaborar com o seu ministério como é que eu faço? aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima tem o nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração faça isso com alegria faça isso com amor faça isso porque você entende que é relevante a pregação da palavra de Deus agora que amanhã às 6 horas da manhã no Mente Paz com a palavra poderosíssima pro teu coração e guarda essa palavra tudo que Deus fala Deus cumpre tudo que Deus promete acontece se você está passando por um cativeiro ou por um processo entenda que ele tem início tem meio e tem fim uma hora ele vai acabar nenhum sofrimento dura pra sempre nenhuma guerra dura pra sempre Deus tem um tempo sobre todas as coisas e existem coisas que ele permite nós passarmos pra que haja maturidade espiritual experiência e crescimento às vezes é pro nosso desenvolvimento às vezes é pra que haja mudança só que é importante você entender que Deus nunca perdeu o controle de nada não perdeu o controle dos seus filhos não perdeu o controle do seu casamento não perdeu o controle da sua família não perdeu o controle dos seus sonhos não perdeu o controle da sua casa tudo está debaixo da mão de Deus então por mais que seja muito difícil e a sua vida hoje esteja debaixo de muitas lágrimas esse processo vai chegar ao final tem início tem meio e tem fim até amanhã tchau tchau tchau